Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Poeta Terapia. Eu sou o Lázaro e eu preparei hoje essa meditação pensando na situação que nós estamos vivendo no nosso planeta atualmente. Durante essa semana eu quero te convidar, sempre no final das suas práticas de meditação, a fazer uma prece de dedicação de méritos. Essa é uma prática muito especial que estimula profundamente a compaixão. Se você não sabe como fazer, eu deixei aqui na descrição do vídeo um modelo que você pode se inspirar para fazer com as suas próprias palavras. Se você gostar, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se for novo por aqui. Assim você nos ajuda a atingir a meta de 500 mil inscritos. Dito isso, eu te desejo uma ótima prática de meditação. Paz a todos. Meditação pela paz na terra. Vamos começar essa meditação. Nos sentando ou deitando confortavelmente e tomando consciência do nosso corpo físico. Faça um breve escaneamento corporal. Da planta dos pés ao topo da cabeça. Procurando notar toda e qualquer sensação de desconforto. Todos os bloqueios. E fazer fluir a energia do seu corpo internamente. Imagine que há um rio de energia que parte da planta dos pés, sobe até o topo da cabeça e desce pela parte frontal do seu corpo. Procure remover todas as obstruções nesse rio, permitindo que ele flua livremente. Esse processo te relaxa e conforta profundamente. A medida que você respira, o fluxo desse rio corre mais rapidamente. e vai elevando a sua vibração. Tome consciência da respiração e permita que ela se torne fluida, solta, tranquila. O nosso corpo físico é uma máquina de produção de energia. Através dele, das nossas atitudes, pensamentos, promovemos alterações ao nosso redor. O universo é como um oceano. E cada ser humano é como uma onda. Nós podemos, através dessa ondulação particular, alterar a nossa vida e a vida das pessoas que amamos. Um processo que é inerente ao divino, que caracteriza a essência divina em nós. a capacidade de criar e de mudar. Continue respirando profundamente. Busque promover uma alteração interna. Que haja paz e serenidade no seu interior. Uma paz profunda, calmante, tranquilizadora. Essa paz se manifesta em você como uma luminescência branca e dourada. permita que se espalhe, se fortaleça infinitamente. Torne-se como um sol. muito bem. Mantenha a sua harmonia. garanta que seu equilíbrio esteja intacto nos próximos segundos. E você alcançará um nível ainda mais profundo de relaxamento, de autocontrole e de domínio do seu poder pessoal. Agora, quero que você se torne um canal para esse poder que está ligado à fonte do poder universal. essa luz imensa que transcende do seu interior. Como uma aura que perpassa para fora do seu corpo e inunda todo o ambiente ao redor. Vamos expandir essa aura pacífica e harmonizadora para os locais do mundo que precisam dessa energia. Nas zonas de guerra, nos hospitais, nos centros de poder onde são tomadas as decisões humanas. envia essa energia canalizadora de paz e harmonia para esses lugares. Imagine se tocando a vida de milhares e milhares de pessoas. Imagine que as pessoas que recebem a sua aura começam a se acalmar a repensar a ter a capacidade de fazer melhores escolhas de tomar uma direção diferente. Flutue como um anjo de paz. abra as suas asas e voe até esses lugares confortando o coração dos aflitos, confortando as almas feridas, curando o coração e removendo todo o ódio, toda a ilusão, toda a divisão. perceba-se junto a uma grande falange de anjos, milhares e milhares de pessoas ao redor do mundo tendo a mesma atitude que você. Pessoas que estão ouvindo essas meditações que estão harmonizadas nesse mesmo processo ou por outros mecanismos. Observe as pessoas que estão de joelhos em todos os lugares do mundo fazendo suas preces pela paz. junte-se a elas mentalmente. Faça uma prece pela paz com suas palavras sinceras e verdadeiras. o que você deseja para o mundo. Lembre-se que uma pequena onda representa muito pouco no oceano. mas milhares e milhares de ondas formam o próprio oceano. Você não está sozinho. isso, muito bem. Eleve suas palavras como uma energia pura e tranquila que vai em direção aos céus. Deixe que o universo acolha e as utilize como uma ferramenta primordial para mudar a realidade do nosso planeta. Para mudar a realidade de vidas e vidas que têm precisado de ajuda. Repita esse processo várias vezes. Repita sempre que o seu coração se angustiar com algum dos dilemas do mundo. com os conflitos, com as guerras, com as doenças. Faça parte dessa onda canalizadora de paz. Ao final dessa meditação respire profundamente. Sinta o seu corpo. sinta as suas mãos e pés. Mova-se lentamente abrindo os seus olhos aos poucos se conectando com a sala onde você está. junte as suas mãos palma com palma. Sinta o calor de suas mãos. Faça uma prece dedicando os méritos e benefícios da sua prática não a si mesmo mas ao bem de todos os seres. ao longo de minha vida possa eu encontrar paz e solução. possa eu rapidamente alcançar a iluminação para também trabalhar sem cessar pelo bem de todos os seres. a fome possam a fome a guerra a dor o sofrimento a angústia diminuírem para todos os seres sensientes a medida que se expandem em sua compaixão e amor a medida que se expandem no seu próprio despertar possam todos os seres sensientes deste planeta alcançarem um nível maior de consciência de compaixão de amor uns pelos outros de amor pelo próprio planeta de amor pela vida de amor pela vida que assim seja e assim é que assim seja A CIDADE NO BRASIL